Olá, o Brasil vai poder pesquisar e explorar recursos minerais em uma área do Atlântico Sul chamada Elevação do Rio Grande, localizada em águas internacionais. O país terá 15 anos para desempenhar esse trabalho. No NBR Entrevista, vamos conversar com Roberto Ventura. Ele é diretor de Geologia e Recursos Minerais, o Serviço Geológico do Brasil. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá, Carla. É meu prazer estar aqui para conversar sobre, eu acho que esse grande efeito brasileiro de todos nós, vamos ganhar muito com isso no Brasil futuramente com relação aos oceanos e às áreas profundas dos oceanos. Bom, então vamos começar explicando o que é o Atlântico Sul, enfim, onde é que está localizado? A primeira coisa, Carla, nós temos que entender que a costa brasileira, nós temos a nossa zona econômica exclusiva, que é onde o Brasil tem toda a autonomia sobre os recursos. E essa área que nós estamos falando do Atlântico Sul, do Alto do Rio Grande, está fora dessa região, por isso nós chamamos que é a área internacional do Atlântico Sul. A quem ela pertence? Ela pertence à humanidade, essa coisa mais importante, que é a pertença à humanidade como um todo. E por pertencer à humanidade, quem faz a gestão dessa área, das permissões de exploração, de explotação, enfim, do assoalho oceânico, é um órgão da ONU chamado Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, que fica na Jamaica. E é ela que emite as permissões dos países que queiram fazer pesquisa ou prospecção nessa região dos oceanos. E qual é a importância dessa área para o Brasil e também para outros países, enfim, para o mundo? Olha, essa região do Alto do Rio Grande sempre foi uma, chamou muita atenção, porque é uma, como o nome próprio fala, elevação alto do Rio Grande. Elevação quer dizer que é um alto, né, um alto no meio do oceano. Então, por exemplo, quando a gente vê uma imagem do oceano, as águas mais profundas, em geral, é um azul escuro, até preto, ou seja, é muito profundo. E para você ter ideia, a média da profundidade dos oceanos é da ordem de 4 mil metros. Enquanto o Alto do Rio Grande está a uma profundidade de apenas 800 metros. Então, como se nós tivéssemos uma montanha no meio dos oceanos, imagina uma montanha com quase 3 mil metros de altura, né. E essa montanha, que é chamado Elevado de Rio Grande, ela situa-se a mais ou menos 1.500 quilômetros do Rio de Janeiro. Pode parecer, puxa, mas é muito longe, mas é bem mais perto da América do Sul do que da África. Então, nós decidimos, como área estratégica, de começar a estudar essa montanha, porque ela não só recursos minerais, ela pode ter outras questões importantes, como pesca, por exemplo, já que é uma região mais rasa. Então, assim, do ponto de vista estratégico, é uma área que nós brasileiros, realmente, temos que ter um olhar especial para ela. Agora, como é que foi esse processo para conseguir essa autorização, já que é uma região que pertence à humanidade, né, não tem um dono específico? Bem, esse trabalho começou mais ou menos uns 4 anos atrás. Está dentro de um programa do governo de conhecer mais os oceanos. Então, acho que é uma coisa importante, porque houve um aporte de investimentos para isso, porque essa é uma atividade que requer uma demanda de recursos continuado, digamos assim. Então, há cerca de alguns anos atrás, foram contratados navios, conseguimos pessoal também para operar nisso, e começamos a fazer pesquisa, quase pesquisa científica ou tecnológica nessa região. E quando descobriu-se que nós temos, nessa região do Alto Rio Grande, o que nós chamamos de crostas ferro-manganesíferas, esse é um nome difícil, mas, essencialmente, são crostas de ferro e manganês que estão no assoalho oceânico, e algumas dessas crostas têm alguns outros elementos que talvez sejam interessantes do ponto de vista econômico, como cobalto, como terras raras, e a partir daí o Brasil decidiu, nós vamos fazer um requerimento ou preparar um plano de trabalho a ser apresentado para esse órgão das Nações Unidas, e esse plano de trabalho foi recentemente aprovado, e temos agora 15 anos à frente para fazer a chamada exploração mineral. E quem é que vai fazer esse trabalho, representando o Brasil? Quem vai fazer esse trabalho é a CPRM, mas eu acho que é muito importante também dizer que nós não estamos sozinhos, muito embora nós sejamos os principais executores desse projeto, mas é importante salientar que outros órgãos de governo também estão junto com a gente, é importante isso porque esse trabalho envolve não só essa descoberta de novas possibilidades minerais, mas também a questão ambiental é fundamental até para se saber, por exemplo, quais são eventuais impactos no processo como esse, a questão descoberta de novos elementos químicos de interesse, como já falei aqui agora há pouco, o cobalto, as terras raras, mas pode estar também atrelada à descoberta de novas espécies, seja de fauna, seja de flora, e órgãos que têm participado muito com a gente, de uma forma muito efetiva também, tem a Comissão Interministerial para o Recurso do Mar, o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia que vai ter um papel muito importante, principalmente no que tange a capacitação de pessoas, de brasileiros para essa empreitada, que eu acho que os oceanos é um passo à frente muito importante para o Brasil ou qualquer outra nação que tenha a costa que nós temos hoje. Que tipo de equipamento vocês vão precisar para realizar esse trabalho? Olha só, essa é uma questão muito importante, a exploração de fundos marinhos não é uma atividade barata, é uma atividade simples, eu diria que a Petrobras tem muita expertise disso, e a Petrobras demorou aí 30, 40 anos para poder eventualmente chegar ao pré-sal e trabalhar nas profundidades que a gente está trabalhando hoje. Nós precisamos de quê? De navios, precisamos de equipamentos que muitas vezes não são equipamentos que a gente compra no supermercado ou numa prateleira, ou seja, são equipamentos ainda em fase de desenvolvimento, isso implica que um projeto dessa natureza, ele traz consigo a necessidade de desenvolvimento de novas tecnologias, de novas ferramentas e até ferramentas experimentais. Então, nesse sentido, eu considero isso como um projeto que pode alavancar uma série de expertises e condições no país para que a gente possa até mesmo criar novas ferramentas. Um exemplo, eu te coloco, por exemplo, há alguns meses atrás, quase um ano atrás, um tempo atrás, nós tivemos aqui a visita de um navio japonês, que está em colaboração com a gente. Esse navio, ele tem um submersível onde três pessoas podem mergulhar até uma profundidade de quase seis mil metros de profundidade. É muito profundo, quem já esteve numa piscina de dois ou três metros e faz um mergulho, já sente a pressão nos ouvidos, imagina o que é descer a quase seis quilômetros de profundidade. Esse tipo de tecnologia que nós queremos desenvolver, ou que nós achamos e pensamos que vai ter que estar atrelado a um projeto como esse. Bom, são 15 anos para realizar esse trabalho, não é isso? É tempo suficiente? Certamente, eu acho que é um tempo suficiente. Obviamente, nós não sabemos ainda o que vamos encontrar, mas eu penso que 15 anos é suficiente para a gente saber, pelo menos definir quais são as áreas mais propícias para uma segunda etapa. É importante enfatizar que esse projeto que nós temos é de exploração. Explorar significa conhecer os recursos minerais do fundo marinho. Ninguém vai, nós não vamos ainda retirar minerais, isso não faz parte, inclusive, do negócio de CPRM. Então, o projeto hoje é de conhecer o que há no fundo marinho e numa segunda etapa, ou seja, após os 15 anos, é que teria uma nova etapa que nós chamamos como explotação. Explotar realmente é minerar, estamos muito longe disso ainda. Eu acho que é importante enfatizar que nenhum país ainda está nessa etapa de explotação e que um projeto dessa natureza são pouquíssimos os países do mundo que têm a ser aventurado a isso. Os países hoje que já têm esse tipo de contrato com autoridade são Japão, China, França, Coreia, Rússia e Índia. E o Brasil vai ser o sétimo ou oitavo país, ou seja, são pouquíssimos os países que estão em condições de se aventurar num projeto como esse, que talvez seja tão complexo quanto a Lua, por exemplo. Mas eu acho que é um objetivo muito interessante para todos nós. Então, o Brasil está explorando pela primeira vez a região do Atlântico Sul. Sim, do ponto de vista da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, esse é o primeiro projeto, é a primeira permissão para esse tipo de trabalho, inclusive dos países da América Latina. Então, acho que está sendo pioneiro. Eu considero também esse projeto como uma possibilidade de uma integração maior no Atlântico Sul. Acho que, eu digo assim, existem vários derivativos de um projeto como esse. Tem a questão mineral, a questão econômica, a questão tecnológica, recursos humanos, mas tem também a questão da nossa integração com os países do Atlântico Sul. Faz parte do nosso portfólio, do nosso projeto, projeto de treinamento, onde esse treinamento deve incluir membros ou pesquisadores de países em desenvolvimento, e preferencialmente, eu espero, que da África e da América do Sul. Agora, o que acontece se foi encontrado petróleo lá? Bem, a Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos tem uma série de regulamentos. São normas. Hoje nós temos três normas aprovadas. Uma para sulfetos polimetálicos, eu sei que é um nome difícil. O outro para nódulos de sulfetos maciços, é outro tipo de depósito mineral. E o terceiro é para as chamadas crostas ferro-manganesíferas com cobalto, que é esse nome bem difícil que a gente está trabalhando. É provável, não, mas a autoridade está trabalhando para criar normas para outros tipos de bens minerais, onde inclusive o petróleo é um deles. Então, é uma questão que vai ser construída com o tempo. Se alguém hoje descobrir petróleo na área internacional, esse país, ele avisa a autoridade. A autoridade tem dois anos para criar essa regulamentação para esse país, para que ela possa realmente começar a explorar essas áreas oceânicas. E quando é que vocês vão começar esse trabalho de exploração? Já tem data? Olha só, de fato, depois desses quatro anos iniciais, nós temos muitas informações que foram geradas até mesmo para apresentar a proposta brasileira. Nós fizemos mais de quatro missões em navios. É importante colocar que nós tivemos mais de 80 pesquisadores brasileiros envolvidos nesse trabalho como um todo. coletamos quase 20 toneladas de amostra de diferentes tipos de materiais, de crostas, de ferro-magnesíferas, de rochas sedimentares, de rochas vulcânicas, enfim. E é importante colocar que nós descobrimos também rochas continentais nessa região, ou seja, no meio dos oceanos, encontrar um continente afundado. Isso veio à mídia o ano passado, acho que foi uma descoberta muito importante, mostrando que durante o processo de abertura entre a América do Sul e a África, talvez um fragmento tenha ficado para trás e afundado na forma de um continente. Então, assim, nós já temos muito trabalho já para digerir, muitas datas para digerir. Agora, o trabalho realmente da prospecção vai ter que ser iniciado após o que nós chamamos de um contrato com a autoridade. Hoje nós temos uma permissão, ou seja, já estamos aptos a fazer a prospecção, mas isso depende ainda de um aspecto legal que é esse contrato com a autoridade, que vai demorar aí, ou que vai ter uma vigência de 15 anos para, de sua vigência. Agora, o que vai ser feito com todo esse material, enfim, com tudo que vocês encontrarem lá? Vai ser compartilhado com outros países, enfim, qual é o procedimento? Essa pergunta é fundamental, inclusive ela foi uma pergunta que durante a nossa apresentação junto à Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, que é um, ou seja, você envia o projeto, depois que você envia o projeto, nós fomos chamados para uma entrevista com os chamados membros da Comissão Técnica e Jurídica e essa foi uma das perguntas mais importantes que eles colocaram, porque sendo a área internacional dos fundos marinhos uma área da humanidade, é muito importante que todos nós conheçamos o que existe nessa região, né? Ou nessa área, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista ambiental. Então, um dos compromissos da CPRM é justamente de divulgar e repassar para a autoridade entre nós, dos fundos marinhos, todas as informações na forma de um banco de dados do que nós encontramos, principalmente da questão do ponto de vista ambiental. Ou seja, além da questão de recursos humanos, essa questão ambiental, oceanográfica, ela é fundamental, porque é a forma de nós conhecermos como que os oceanos operam, por exemplo, isso tem implicações outras para, por exemplo, a questão de vida, baleias, golfinhos, clima, enfim, essa operação dos oceanos é muito importante. Então, o compromisso da CPRM é que os dados gerados sejam depositados na Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, para que pesquisadores do mundo inteiro possam ter acesso e conhecer melhor o que tem sido feito no Atlântico Sul. Roberto, o que essa experiência vai trazer de positivo para o Brasil? Olha, se você perguntasse para mim, o Brasil precisa de ferro? Obviamente não. Nós temos depósitos gigantescos de ferro, mas nós temos que ver que um projeto como esse, ele envolve não só o recurso mineral em si, acho que tem a possibilidade, como eu coloquei, de novas descobertas. Então, o Japão e a Coreia têm projetos muito fortes em relação a isso. A França e a Rússia já têm permissões como essa no próprio Atlântico, próximo ao Equador. E o Brasil é o primeiro país que está pegando no Atlântico Sul. Então, tem essa questão do conhecimento, das descobertas e da possibilidade de se encontrar coisas completamente novas ou inesperadas do ponto de vista econômico. Outro ponto importante que eu considero fundamental é a questão de recursos humanos. Um desafio como esse, necessariamente, ele implica que eu tenho que gerar condições para ter pessoas capacitadas para, não só para esse projeto específico, mas para trabalhar com esse tipo de ambiente, com esse tipo de tecnologia, com esse tipo de condição. Que é tudo muito novo, né? Que é tudo muito novo. E eu acho que isso aí gera novas possibilidades, novos crescimentos. Eu também vejo que um projeto como esse, ele necessariamente implica que o Brasil vai ter que fazer um esforço para novas tecnologias. Eu não penso assim que a gente vai ter que criar, por exemplo, um foguete ou algo de extrema tecnologia, mas se eu já puder já desenvolver, aperfeiçoar equipamentos já existentes, eu acho que já é um passo muito grande. O importante é que essa variante integração de novas descobertas, pessoas e tecnologia, eu acho que o país pode sair ganhando muito com relação a isso. Eu acho que nós já temos um exemplo para isso, o próprio Pressal é um exemplo disso. Então, isso só leva o país para frente do ponto de vista de evolução tecnológica, científica, humana e renda, como nós possamos pensar. Está certo, Roberto. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade, estou à disposição para quaisquer outras questões que eventualmente apareçam. Obrigado, Carla. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações então no site do Serviço Geológico do Brasil. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto